A Caixa Econômica Federal realiza até 20 de dezembro a venda de imóveis pela internet com condições especiais de desconto. Os compradores podem financiar até 100% do valor do imóvel. Quem nunca teve um sonho da casa própria? Isso agora pode se tornar realidade. Pela internet, você pode comprar o seu imóvel. As unidades estão disponíveis em algumas regiões do país com valores abaixo do mercado e com condições diferenciadas de desconto e financiamento. No site da Caixa Econômica Federal até o dia 20 de dezembro. A Caixa coloca ele por um preço mínimo do valor da dívida ou do valor do financiamento, certo? Para a restituição e aí você tem a oportunidade de fazer a arrematação caso se interesse por aquele preço mínimo que está sendo ofertado. Segundo a Caixa, os imóveis disponíveis pela internet são livres de qualquer ônus para o comprador. Dívidas pendentes, como condomínio e IPTU, geradas até a data da aquisição, são quitadas pelo banco. A Caixa oferece quatro opções de linha de financiamento para aquisição de imóvel novo ou usado. TR, IPCA, poupança caixa e taxa fixa. A grande dificuldade que era aquela entrada, neste caso, nós conseguimos resolver. Então, é uma novidade exatamente que nós utilizamos para esses leilões virtuais. Nós já vendemos mais de 10 mil casas e apartamentos deste modo neste ano e ajuda porque dá mais visibilidade e funciona para o Brasil inteiro.